salve salve galera tamo de volta você está no canal mary gameplay eu sou mary de milson e aí galera tudo bem como é que cês tão bom espero que esteja todo mundo bem um salve aí para a galera do mixer também tá bom só para a galera do youtube e do mixer que tiver assistindo tá bom ou que vai assistir gente vamos continuar com a nossa série aqui teste de dois a gente parou exatamente aqui né e os avala mandou a gente com uma missão ainda não terminamos aí agora que chegamos até o centro de controle vamos começar a ligar a energia antes de podermos cuidar da nossa frota o comandante zavala me disse que você se voluntariou eu cuido da tática a contra mestre a manda aqui vai oferecer suporte técnico é uma operação simples entrar apertar o botão e sair a slow and tem um jeitinho de fazer as coisas parecerem fácil não tem e é isso aí galera sem muita enrolação se vocês estão gostando aí dos gameplay se puder deixar um gostei um like no vídeo agradeço se inscrever no canal para fazer parte aí aqui que é sempre dois vídeos por dia no mínimo tá e vambora já vê que é por aqui né e para lá mesmo fazer uma game prezinha aí de pelo menos 30 minutos tá galera não compensa fazer é que a minha placa de captura só captura 19 minutos em full hd entendeu a mãe não compensa é melhor fazer edição e juntar os vídeos é mais legal né jogo é muito grande meu dá para jogar só 19 minutos esse não o aliso leite até dar né inimigos por aqui ó e já me vi ó o pá o pois eu pedi para olhar alguma coisa que o o que é que tu quer ver meu filho você não mostra o que é que é o que é o que é o manifesto de carga um parece que eles comercializavam frequentemente com um assentamento qual bem longe daqui chamado império a gente atraiu os decaídos os decaídos para cá não aqueles urubus tem seguido desde que evacuamos a terra e dá para aquele lado de lá mas até que tem para gente encarar o cara vamos encarar correr não é bom vamos correr só um pouquinho né vamos terminar logo aquilo ali ali aquilo ali é B.O galera é B.O. né vamos ver se eu tenho um ali o bicho pega e ele não para de atirar meu Ele fecha ele fica imune Tô longe pra fazer dano nele, é difícil, né? Tô deixando nos comentários aí quem já jogou o Dash, quem já terminou Eu tô aprendendo a jogar, entendeu? Não posso de forma nenhuma falar pra vocês que já fechei Esse, esse... Opa, peguei um outro capacete, esse tem 52, esse tem 53... Ah, um só De poder Agora eu fiz um estrado Opa, fantasminha quer ver alguma coisa Aqui, ó Presta atenção nisso, viu galera? Isso é importante, viu? Os decaídos dependem dos seus servidores pra obter uma substância chamada Ether Mas esse aqui teve todo o Ether extraído e foi abandonado Eu ainda não vi nenhum Vex até agora Bom, sei que a missão não é pro lado de cá, então vamos lá, né? Tem que usar os poderes na hora certa, né galera? Vai cair alguma coisa Vai cair alguma coisa Uma botinha pra Xuxa Bom, a minha tem 38, essa tem 49 e essa tem 49 e essa tem 49, pronto Opa, peraí 37, 50, 52, nossa, tava aqui eu não vi Aqui mesmo Slowene, Amanda, a colmeia infectou tudo Holiday, temos que colocar você no ar Precisamos de análises constantes de ameaças aéreas para segurar nosso perímetro Ah, ahm É, na verdade minha nave sofreu um bocado durante a evacuação Vou colocar você na frente da fila de reparos quando as luzes voltarem Ótimo, ótimo Decaídos Ela fica em constante batalha, né? As duas raças, né? Tem um mestrinho decaído aqui Ai, esses robôzinhos são chatos, viu galera? Ah, tem um mestrinho decaído aqui mesmo Vou tentar tirar o escudo dele primeiro, entendeu? Eita Estamos vendo os conversores ondo-motrizes daqui Legal, agora aperta o botão e liga eles Deixa com nós Acessando os sistemas É, alguns dos pistões estão mexendo, mas a gente ainda tá no escuro Tem uma 2 Deu algo errado Os pistões devem estar emperrados Desculpa aí colega Mas você vai ter que ir até lá Vamos lá Deixa com nós Alguma coisa ali, ó Ah, minas Acende aí, fantasma Olha Armadilha pra tudo que até canta Tem aqui Tá fechado Não é? Parece que eles sabiam que a gente vinha, né? Eles prepararam uma ótima recepção pra nós, ó Que eu vou tirar logo esses negócios do caminho Vai que eu venho correndo Eu tô com pouca energia e esqueço, né, meu? Tava querendo entrar os danadinho, ó Tava querendo entrar os danadinho, ó Ah, esses robôs são chatos, né? Opa Opa Esse bichinho pediu pra olhar alguma coisa aqui, hein? Opa 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 Quem é que você quer olhar? Opa Por que você quer olhar? Opa Opa Por quê? as vezes o jogo dificulta até para você achar alguma coisa coisa quer ver aqui ó e se mexe mas não deixa a gente mas não mostra de é aqui ó parece que os decaídos tentaram passar uma corrente nisso nota 10 pelo esforço galera mas não sei se é assim que a gente vai derrotar a colmeia hahaha aí não gastei a granada à toa passaram uma corrente no rai meu não vai dar muito certo não mesmo e aí a silencio machucar o loucura Que loucura! Parece que essas pedras flutuantes marcam lugares onde a colmeia enfraqueceu a linha entre nosso mundo e o deles. Aposto que toda essa magia estranha que eles têm aqui vem de fontes como essa. É bom saber, viu? O que eles têm? Bem... Ai Ai Nossa, está bem protegido isso aí, eles sabem né, a gente precisa ir até aí o que é mais forte que a minha nossa O que é isso? 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 Ele é feio O que é isso? 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 Ah é, achei o problema A colmeia melecou os pistões Então vamos consertar O primeiro pistão tá beleza A gente deu uma boa esfregada Isso é ótimo e tal, mas Ainda tá bem escuro por aqui Parece que você tem mais pra esfregar, guardião Eu imagino que sim A placa tem que ir Essa bruxa galera É covardia hein, dois que eu tava né Não dá pra ir pra lá não Por ali ó Vou subir aqui ó Ah tá, vou subir aqui ó Aqui mesmo Tem que chegar ali né Ah não, chegar aqui ó Cuidado, empolgadinho aí Morre Opa Aí Apelou hein Bom Pior já resolvi Esse grandão aí Escondendo Dá porrada, ele quer dar porrada né Opa Opa luva Luva A luva ainda tava na mesma Mó tempão 52 49 Vamos subindo galera de leve Vamos subindo O último pistão tá limpo O último pistão tá limpo Pega nada Pega nada Tamo junto Vamos lá E aí galera, vocês gostam do dash Nem tão gostando e tal Deixa eu ver quando tem que ir né Pra lá ó né Ó Óh é, óh é malandro, é um saco essa mentira ai começa a ir para o lado assim sempre esquivando onde tem essas bruxas tem vários inimigos se prepara vou tirar o escudo dela ah eu também posso fazer um escudo vou tirar o escudo dela vou tirar o escudo dela ai 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 isso o escudo dela é uma bosta ainda tem mais uma ali ai vai solta vou tirar o escudo dela que ela não é de nada galera ela para para recuperar o escudo vai terminar com o estilo bora os disjuntores devem estar ai em algum lugar encontrem eles e apertem o botão assim como eles terminar com o estilo né funcionou olha lá ae a energia voltou trabalho exemplar pessoal mas ainda temos que lidar com essas transmissões inimigas interceptadas missão concluída galera bom a gente vai ficando por aqui nesse vídeo galera a gente se encontra no próximo vídeo exatamente aqui tá para vocês para vocês não perder nada e ó muito obrigado por você estar assistindo ai nós chegamos a dois mil inscritos já com a galera comentando bastante deixando bastante like assistindo o canal está crescendo galera e tudo isso graças a Deus né em primeiro lugar e depois a vocês né porque se vocês não assistirem não adianta eu fazer vídeos de muita qualidade se vocês não assistirem né muito obrigado mesmo galera viu e e sempre lembrando vocês que code of war 4 vai ter aqui no canal no dia do lançamento tá e faz quase sim também no dia do lançamento e a gente vai continuar aqui exatamente nesse ponto aqui tá bom no próximo vídeo valeu galera por tudo obrigado não esqueça de deixar aquele like tá e se inscrever no canal fui galera ah e tchau para o pessoal do Mixer também tchau